O Senhor tem nos destruído cada vez mais, tem nos crescido, tem nos destruído o Senhor, cada homem aqui tem se colocado, direi assim ó, se colocado, aprendendo cada vez mais do Senhor, eu, Leandro, Wilson, e nós temos um presente do Senhor, porque a gente tem a vida, tudo é, tudo é, tudo é, tudo é, todos os homens aqui, todos os homens aqui, que foram, cada vez mais, Amém. 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 Vamos lá na rua mesmo... Talvez a gente, enquanto a paz teve um são todos voltinhos aqui no Toronto... Equipe nesse país. O próximo palmo no Tato, é churico, no churípico, ruggedossedade,dição de animais, todos... ...estão a sua disposição проблема. Amor Luiz, Pauliz, irmão Luiz, Amigo... Todos os nossos pastores. E os jovens aí também. Tudo bem? O pastor merece essa palma aí. O pastor merece mais. Amor Luiz...